Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né gente? Que a gente tá bem, graças a Deus. Tô aqui no nosso chalé de novo, minha gente. Tendi que eu mesmo com vontade de vir pra aqui, porque aqui é muito sossegado, lá é sossegado, mas aqui ainda é mais ainda, viu? Aí hoje eu resolvi vir pra aqui e jogar uma arvinha aqui, que tem tanta poeira, minha gente. Tanta poeira. Aí aproveitei e tô fazendo aqui uma comidinha, uma comidinha básica, pra Bi vir daqui a pouco almoçar. Que Bi hoje não trouxe almoço, aí ele hoje tá trabalhando lá no chalé, lá em cima do homem, né? Dizem que tão ajeitando pra lá e tão lavando, já pra o homem vir passear e o dono, né? Aí eu digo, eu vou lá e faço uma comidinha pra nós e ajeito lá, dou uma ajeitadinha. Já joguei uma arvinha aqui, minha gente, que tava uma poeira medonha, viu? E eu, ó, eu gosto de trabalhar na poeira, viu? Aí eu tô aqui fazendo uma comidinha e vou mostrar pra vocês o que foi que eu preparei, tá certo? Então, daqui a pouco, mas antes eu vou logo dar mais uma limpada aqui, que eu já comecei, ó. Já lavei aqui, ó, no chão, aqui. Eu ganhei água por todo canto aqui, só falta pra aqui, pra frente. Daqui a pouco eu vou tirar essa bagunça todinha, vou deixar limpa aqui. Olha, eu não detesto bagunça, né? Vou tirar tudo daqui, vou botar lá embaixo, que tem um purãozinho lá embaixo, ó. Um purão. O tipo um purão, que é aqui embaixo, né? Na laje. Lá embaixo eu vou levar essa bagunça todinha. Já tem um monte de bagunça lá e vou levar esse resto. Pra lá, pra deixar aqui limpo, ó. Pra depois a gente ver o que a gente vai fazer aqui, né? E se Deus quiser, de domingo a oito, vai vir minha família pra cá. Vou preparar o almoço aqui, eu e a menina, né? Pra gente almoçar aqui, se Deus quiser. Certo, minha gente? Aí eu vou cuidar aqui e daqui a pouco eu vou voltar com vocês, tá certo? Quando chegar também. Beleza, minha gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eduardo ficou em casa com o tia Edu. Fica aí, Edu, hoje. Pra poder, Isa, não ir, né? Toda vez é a Isa que vai, a bichinha. Aí eu disse, ô Edu, fica aí que eu vou lá, mais cedo eu volto. Aí você tá certo, mãe. Aí ficou lá com o tia Edu, Eduardo, Evandro. E eu vim pra quê? Aí tá só eu e Bia aqui hoje, né? Aí daqui a pouco eu vou voltar com vocês, minha gente. Mas é bom demais aqui, viu? Daqui a pouco eu vou filmar ali fora pra vocês de novo, né? Que a gente nunca cansa de ver as belezas, as paisagens lindas, né? Daqui a pouco eu vou lá. Gente, eu vou fazer uma farofinha de calabresa. Já cortei aqui picadinha, né? E vou fazer esse tucunarese. Vim pra quê? Que peixe lindo, né? Vou fazer ele frito. Que ele fica mais gostoso. Ele frito, né? Daqui a pouco eu vou cortar. Já cortei aqui a calabresa. Agora eu vou cortar a cebola e o alho. Um coentuzinho pra mim fazer uma farofinha. Já fiz um arroz. Aqui já fiz um arrozinho com alho. Só com o alho com óleo, né? Fica gostoso também. Minha gente, eu já tô fritando o tucunaré, ó. Já fiz a farofa. Ó. Calabresa, né? E aqui tá fritando. Eu não gosto de fritar peixe com farinha, não, minha gente. Eu sei que muita gente gosta de fritar peixe com farinha. Eu não gosto. Porque eu acho que a farinha queima. E o peixe fica cruz, né? Só gosto de fritar peixe assim. Só o peixe mesmo. Bota no óleo bem quente, né? E deixa ele fritar bem fritadinho. Aí é bem fácil de virar. Eu já virei, ó. Não esbagaçou de jeito nenhum. E botar muito óleo, né? Aí depois tira do óleo. E fica pronto. Falta só a cabeça ali. Aqui, eu parti a cabeça no meio, ó. Aí daqui a pouco eu vou fritar ela também, ó. Ó, e como ele não gruda dejeitinho, ó. Com muito óleo, né? Ó. Eu botei nessa caçalora aqui, que só achei essa agora no momento. Ó, tá bom. Vou tirar agora e botar a parte da cabeça, né? Botar a cabeça, né? Pra fritar. Vou tirar e botar aqui no prato. Porque vai escorrendo mais o óleo. Porque se deixar dentro do óleo, fica muito ruim. Ele fica mole e fica cheio de óleo. Eu não gosto. Pronto. Já botei a cabeça, ó. Deixa a frita aí pra me virar. Depois eu tirar, né? Botar aqui, ó. Delícia, né? Bem crocantezinho, ó. Tá aqui com limãozinho, ó. Delícia, viu? Bem-se uma delícia, né? Ó, minha gente. Chegou pra almoçar. Olha. A comida já tá pronta. Olha o peixe. O peixinho. O naré, né? O naré. Aqui, um vinagretezinho, ó. Que eu fiz. Tá vinagre. Mas eu boto limão, né? Fiz essa farofinha de calabresa. E o arroz, viu? Só não tem feijão, né? Acho que tá bom. Cheio na barriga, o que importa, né? Agora eu vou almoçar também. Vou provar esse peixe com limão. Agora é vontade que eu tô aqui com ele. O limão já tá aqui, né, gente? Esse limão veio de lá. Tem bastante limão agora, não tem? Tem. Agora tá sobrando. Olha. Olha como é tão bom aqui, viu? Almoçar aqui. Num ventinho desse gostoso. Essas paisagens lindas. O silêncio, né? Pensa no silêncio. Agora o chá ventando. Quase não cozinha, viu? As panelas, né? Viu? Vamos pegar a pacaxe aqui. De noite. Vamos pegar o de milhares, pessoal. Ah, eu também tava pescando até de noite ontem. Mas aqui sabe onde é? Aquelas brechas, né? Das tabas, né? O fete fica entrando. Falta botar. Mas tu tava pescando aqui na frente, era? Tá na barra. Roteando. Olha na tarrafa, era? E anzol? Será que pega bem? Não, quer dizer, nós. Tava só treinando. De noite? Parece de noite é melhor, né? É. Melhor do que ele tinha. Vou comer agora, do jeito que eu tô com fome também. E pra eu terminar de limpar aí as coisas. E a casa lá? Já terminou? Terminou lavar agora. Eita. Mas eu tenho um negócio da varanda pra fazer. Pra semana ter vindo, velho. Ah, quer dizer que tu não terminou tudo, não, foi? Mas na casa, já tem móvel dentro. É falta só a varanda. Lavar a varanda agora. Vou fazer o parafeito da varanda. Uhum. Vou sentar aqui, minha gente, olha. Tô fazendo aqui meu prato. Vou botar. Olha esses pimentão, Bia. Lá da horta. Esse pimentão amarelo. É bom. É bem difícil esse pimentão por aqui, né? É. É. Só tem em palmeira. Vou conceder aqui no mercado grande. Aqui mesmo em raio ainda não. Aí já tá madrugando. Tá um limãozinho aqui em cima do peixe, minha gente. Olha que delícia. Agora eu acho bom. Limão. Aí chegou, chegou um... O Zé Prefeito. O Zé Prefeito também? É. Já foi prefeitozinho, foi? O senhor já foi candidato a prefeito? Fui não. Foi o apelido que a gente de Bíblia botou. E foi? O Magia e Fim. Esse aqui é o caseiro da casa ali que vem construindo. É o gerente do senhor Fazer Medeiro. Aí ele toma de conta aqui das casas, né? Mas qual é o nome do senhor mesmo? Meu nome é José. Agora o apelido é Zé Prefeito. Zé Prefeito. É. Muito bem, após vamos almoçar, né? Chegou na hora certa, não vai para o peito. É, chegou na hora certa. Na hora de comer. Vamos tomar uma pituzinha. Vai tomar uma dozinha? Uma dozinha? É. E é? É. Você já bebe? De vez em quando. Agora foi bom. Arrumar a pitua agora. Põe aí. Coma logo, é melhor. É melhor, né? Chega logo o bucho. E a mulher que tá com... O senhor conhece mãe, né? Conhece, eu comprei um pouquinho a roupa pita. É, que ela vendia roupa lá nas queimadas. Quem vem da hora aí? Eu hoje vende, não sei. É, Isa. A minha irmã agora. E ela fez um copinho d'água, né? É, um copinho d'água. É. E agora a gente na táfa vai pescar. Todo mundo já almoçou. A cara do Zé. Zé. Começou olhando pra câmera. Vai pescar. Vai pescar aí, é? Acho que tá rambalhando esse vídeo. É. Tá toda rasgada. Aqui limpando a pina, a gente lavando os pratos, olha. Depois eu mostrar aí a vocês já tudo limpinho. Já limpou o fogão, olha. Se quiser prefeitar, ali mais. Conversando. Olha, tem sim um forno bom, viu? Desse fogão. É, eu vou fazer um boi aqui. Esse aqui é o lixo que eu tô jantando aqui nessa sacola pra depois queimar. Gente, já lavei aqui dentro, olha. Olha como ficou limpinho, olha. Arrumei a cozinha. Tá tudo arrumadinho aqui. Tudo limpinho, né? Ó. Vamos contar o que eu tô com sede. Agora eu vou lavar aqui fora, minha gente. Ó, vou deixar tudo limpinho aqui. Ó, tá tudo sujo. Tem uns pavão que vem pra aqui, ó. Foi o que fizeram aqui. Fizeram cocô aqui, ó. Vi tá pescando ali, olha. Daqui a pouco vou lá onde ele tá. Olha, olha, vi pescar. Já terminou lá, ó. Jogando tarrafalinha, gente. Vou andar mais não, mas ficou doidinho, mano. Preocupado, porque eu não sei nem andar. A gente, a babá já secou, viu? Hoje não tá pra peixe. Hoje não tá pra peixe. Agora já secou a barra, viu? Já secou, mas não chovei logo. Agora é bonito daqui, minha gente. E vai jogar toda a fada. Tem que ficar falando bastante, senão o peixe corre. Olha lá daqui. E o peixe vem de vagas e nháter dentro da água. Ai, gosta de pescar, viu? Por isso que ele só leva aqui. Quando ele tem uma folguinha, ele fica aqui, né, gente? Tá pescando. Porque aqui é liberado, né? Qualquer pessoa pode pescar. Por isso que ele gosta de tá por aqui. Deixa eu ver se saiu algum. Mais uma tentativa. Olha, minha gente, que é água. Agora é bonito, viu? Nossa, o chalézinho tá. Vamos pra lá? Tá, mas a gente vai pra lá. Vou voltar. Terminar lá de lavar, que ainda não terminei. Bastante casa. Olha ali o meu chalézinho. Então eu volto. Pra casa, pra casa. Não, pra chalé, né, minha gente? Deixa eu passar aqui, que aqui é mais alto. Agora eu vou terminar lá de lavar. Lá, minha gente. Pegando aqui um balde d'água. O bicho já levou um bocado. Já jogou lá pra me ajudar. Aí agora ele foi ali, né, pescar. Eu vou continuar aqui, terminar. E um monte de galinha aqui, minha gente. Tô aqui de boné, uma do sol quente. Tô já terminando aqui. Um dos balde, termina. Só falta aqui um pouquinho, ó. Pra cá eu já lavei. Só falta jogar um dos balde aqui. E agora começou a chover. E agora deu pra ir pra casa? Olha. E bem que é fininha. Já tá quase hora de eu ir embora. Terminei de lavar, ó. Tudo limpinho. Tudo no capricho. Olha, minha gente. Vou pra casa agora. Bi vai ficar aí só. Ai, meu Deus. Bi vai ficar aí no chalé, né? Eu vou dar a rede aqui após a barragem. Tem coragem, porque a gente não tá frio. Eu tô com frio, não. E tu, Hernando? Ué? Eu tô com frio. O Hernando aqui. Vamos colocar a rede ali, ver se é um peixinho, né? É. Agora eu não tenho coragem, não, viu? Eu tenho. De entrar na água. Agora que tá um frio, minha gente. Tá aqui agora. Deu uma chuva, né? Deu uma chuva, né? Foi. Aí esfriou. E aqui na beira da barragem já é a narizinha. É. Verdade, é? Mas é mesmo, viu? É. Aquela frieza da água, né? É. Chegar em casa, minha gente, eu encerro lá o vídeo. O dia do, tá certo? Pra vocês. A gente tá acabando de chegar em casa, ó, né? Graças a Deus. E parece que por aqui choveu muito, ó. Choveu, Jóia. Choveu, tia. Choveu. Oi, tia aí, minha gente. É. Lá tudo bem choveu, tia. Já era pra ter chegado, ó. Já era. Aí quando eu ia saindo, era duas e meia eu ia saindo, né? Sim. Agora, tia, foi perto da água que deu lá? E foi. Foi. Ah, que choveu, foi muito também. Ih, que benção, não foi? Foi. E apagou a poeira? Apagou a poeira. Aí quando veio estiar, tia, era quase quatro horas. Quase quatro horas. Ficou aquela chuvinha fininha, né? É. E eu esperando estiar, porque sabe se eu vim naquela chuva, se molha todinha. Se molha todinha, né? De moto, na chuva fininha, né? É. Mas tia, ficou aí mais duro, Evandro, não foi, tia? Evandro. Ah, que deu um pé d'água, foi? Foi, deu um pé d'água. Hum. Tá vendo? Vando tá ventado. Vando tá. Tá assistindo, né? É. E aí, já fez o quê? Já fez o quê, já? Eu já fiz molhar a fuba. Sim. E fiz café. E foi. Foi. Ai, tá vendo, minha gente? Já molhou a fuba. E fiz café. Tá vendo? Fiz lá uma comidinha pra eu ir lá. E foi. Foi, lá no chalé. Lá no chalé. Muito bem, hein? Tá vendo que já tá sabida? É. Dizendo que não sabia fazer cuscuzes. E já sabe, hein? Eu só não botei no cuscuzé porque o cuscuzé tá atrapado. E é? É. Depois eu vou fazer, eu vou mostrar agora pra você botar, não? Vou mostrar o pessoal, viu? Sim. Vou tirar ele lá de cima do armário, né? É. Vamos lá? Vamos. Bora, hein? Deixa eu fechar aqui essa porta que tá um frinho aqui, hein? É. Tá vendo que tá toda animada pra arrumar o cuscuzé? Cadê a fuba? Olha. Olha aqui, minha gente, que ela molhou a fuba, né? Eita. Tá vendo? Ah, já molhei. Deixa eu pegar ali o cuscuzé. Ó, o cuscuzé tá ali em cima, ó. Aí ela disse que não podia pegar, não foi que é? Foi. Esse cuscuzé é bom que soca, ele é largo. É largo. Agora bota aí a água. Ela é quem vai fazer o cuscuz hoje, viu? Eu só não mostrei a vocês ela molhando a fuba porque eu não tava em casa, né? Não é, tia? É. Mas outro dia eu mostro ela molhando a fuba também, minha gente. Já laveu a água. Quem sabe, não? Sei. Então, ó. Dá. Ó, tá vendo? Ela sabe. Agora, tia, tia, faz essa buquê aí pra no fundo não ficar preto, ó. Bota um pouquinho de vinagre, tia, hein? Ninguém. De vinagre aqui dentro, ó. Aí não fica preto não a cuscuzera, tia, hein? Não. Não. Pode xilinar um pouquinho de vinagre aí, viu? Sim. Tá bom. Tá bom. Pronto. Aí a água freve e não fica preto o fundo da cuscuzera, hein? Você sabia disso? Você sabia, não? Não sabia, não. Olha, ela é quem vai fazer o cuscuz pra nós jantar hoje, hein? Devagar. É. Devagar assim, né? Devagarzinho pra não derramar, né? Pode fazer do jeito de tia, viu? Olha. Ai, quem tava pedindo pra ver, tia, eu tô fazendo o cuscuz, ó, é? Tá vendo? Bino veio agora aqui a pescar, tia. Quando chove assim, eles gostam de... Eu aguento a bolsa toda. É, mas assim mesmo. Quando dá uma chovada assim, minha gente, é bom. Fica bom que soa pra pescar. Ele deu uma estarrafada lá, mas ainda tava muito quente. Aí não pegou, não. Aí ele falou que ia botar a rede lá pra os meninos. Ficou hernando lá mais ele. Pra ver se sai algum peixe, né? É. A semana santa tá chegando, tá? É. Sai ele, pegar um peixe grande pra nós guardar já pra semana santa, né? Congelar, né? É. Porque é difícil. Olha, minha gente, tá vendo? Eu não encargo, não. Deixa soltinho. É, mas é certo mesmo. Tá vendo, minha gente? Eu não presto não ensinar, viu? Na casa de Dona Beijo, a vez eu fazia. E era? Era. Isso. Já faz dar uma arrumadinha assim, né, tia? É. Do jeito que ficar ele cozinha, né? Olha. Tia, eu tô fazendo cuscuz, minha gente, é? Pronto. Pronto, agora eu vou botar no fogo. Fez o leite. É, bora lá botar no fogo. Lava logo a mão. Levando pro fogo, é. Ela já sabe ligar o fogo, minha gente, é? Tá vendo? Já tá no fogo. Já tá no fogo, é. Diga que tia Dona sabe fazer cuscuz, é? Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu aprendi. Aí, no chão, tá aprendendo, foi? Ela dizia, eu não sei. Aí, ela dizia, eu não sei, já, vou fazer cuscuz. Eu digo, tia, tia sabe. Que não tem o que aprender cuscuz. Só é molhar a fuga, deixar um tempinho molhada. E depois, arrumar na cuscuzera. Dá um pouquinho de sal, né? Tia botou o sal? Mudei. Eu pensei que tinha esquecido. Não, mudei. Aí, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comecei lá no chalé, lá, Masbi. Quer dizer, comecei só. Depois me chegou, né, pra almoçar. Aí, todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente. Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês todos. Vai, tia, dá tchau aí, tia. Tchau, pessoal. Tia, como tá desfocado. Um abraço pra vocês todos. Tá vendo? Eu acho que não tava desfocado, não. Se tiver desfocado aí. Mas eu vou mandar um abraço de novo pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo, minha gente? E tchau, e até o próximo vídeo.